Ô bichinho, eu te conheço de outra vida Meu sentimento é repartido, um pedaço é pra você Me contento em te ter bem devagarzinho Fazer um amor bem gostosinho, pra gente só se divertir Eu nunca senti um desapego por ninguém Com você experimentei, não resisti Ei meu bem, com esse sotaque cê me deixa louco Cheira meu cabelo, aperta minha coxa Com esse seu beijo cê me deixa doido E o que é que tem? Só mais uma vez não vai fazer diferença Mais uma vez não vai fazer diferença Mais uma vez não vai fazer diferença Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei, não resisti Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei, não resisti Já que estamos aqui Vamos aproveitar O tempo que nos resta Ah, ah, pra gente se agarrar Ah, 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 ah Puxa, eu gosto mesmo é quando você me puxa Cheira meu cabelo, aperta minha coxa Com esse seu beijo cê me deixa louco E o que é que tem? O nosso amor é quando você me puxa Eu gosto mesmo é quando você me puxa Só mais uma vez não vai fazer diferença Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei, não resisti Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei, não resisti Oh, bichinho